Oi! Ele diz o vídeo do meu canal, como vocês? Graças e paz amados, aqui quem fala é o Pastor Elisê Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Na verdade, o nosso canal. Bora lá? Bora! Mas antes de tudo, solta a vinheta! Então, gente, nós estamos aqui fazendo esse vídeo. É um vídeo resposta ao Sr. Nilson. Eu coloquei aqui no meu canal, e a Letícia fez um vídeo lá no canal dela. O da Letícia foi reagindo ao vídeo do Sr. Nilson, né? O Sr. Nilson que viralizou aí, nossa, de uma forma violenta. Neste exato momento que nós estamos gravando aqui, ele já está com mais de 1 milhão e 400 mil inscritos. É muito! Basicamente, se a gente for contar 24 horas, ele pegou mais de 1 milhão de inscritos, né, Letícia? E o Sr. Nilson, ele viralizou pela humildade dele, né? Pelo carinho, carisma, aquele... Aquela humildade, assim, de gente, sabe? E eu fiz um comentário aqui, eu fui um dos primeiros canais, assim, com muito inscrito, vamos dizer, né? Que eu não tenho muito inscrito, né? A fazer um comentário. No começo do vídeo, meu, eu vi muitos deslikes, né? A pessoa não estava entendendo o que eu estava falando. Só que num dia para o outro, deu muito like o vídeo, porque foi um comentário que eu fiz. Um comentário para adulto, né? E quem estava procurando ali o canal do Sr. Nilson, estava a maioria de crianças. Então, quase não entende, não quer entender pelo lado que eu fiz o comentário, né? Mas graças a Deus, ele assistiu o meu vídeo e comentou lá no canal da Letícia, porque ele viu o meu vídeo falando da Letícia, e daí ele foi lá para o canal da Letícia e fez comentários. E é o perfil oficial, porque é triste, né? O que está acontecendo, porque tem muitos aí fazendo o perfil fake dele, né? Para tentar ganhar escrito, visibilidade. O que acontece? Isso na internet, quem tem fama, quem está em ascensão, isso vai acontecer, né? Mas antes da gente falar mais alguma coisa, eu quero passar aqui a Bíblia, estou com a palavra do Sr. aqui, isso que rege a vida de muitas pessoas. Eu quero deixar aqui um texto sagrado para o Sr. Nilson, para todos os idosos, quem vai ler é a Letícia. Eu mesmo, hein, gente? Gente, então agora eu vou ler o versículo. Jó capítulo 12, versículo 12. Com os idosos está a sabedoria, na abundância de dias o entendimento. Então, pessoal, nós vamos mostrar para vocês aqui os comentários do que o Sr. Nilson disse para nós, certo? Se você quiser conferir, tanto o meu vídeo, como o vídeo no canal da Letícia, nós vamos colocar aqui à disposição, nas descrições. Você vai encontrar nas descrições, assim, canal da Letícia e canal do Pastor Eliseu. Pronto, aí você sabe, né? Então, você vai poder ter a oportunidade de ir lá, ver o comentário dele, se quiser comentar para chamar a atenção dele, tá bom? Né? Mas eu estou conversando aqui, eu estou esquecendo o negócio, Letícia. Hum. E o joinha, né? Gente, então deixe seu luxo e like, se inscreva no canal. Apertem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com todos os lugares. Agora não sei mais o que falar, gente. Eu vou falar, né? É lógico. Então, marca o joinha, eu gostei aí, irmãos. Ajuda, né? Quem sabe o senhor Nilson veio de novo a esse vídeo e comenta mais e entre em contato conosco, né? Então, vai ser bom, certo? Nós vamos agora, então, aqui, já que nós estamos falando disso, nós vamos mostrar para vocês. Vai aparecer um vídeo aí, conforme a Letícia vai lendo. Vai aparecer um vídeo aí que vai mostrar o comentário, entendeu? Inclusive, vai mostrar o comentário clicando lá nesse link que ele comentou. Você pode ir lá, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar a prova para você. Vou deixar aqui nas descrições, como eu disse, a prova que é o link, né? Do vídeo da Letícia, onde o senhor Nilson comentou. E você vai lá e tira as suas dúvidas. Vai lá e veja se nós estamos falando conversa fiada ou não. Se não é o perfil do senhor Nilson, que já está com um milhão e quatrocentos. Gente, já vimos tudo, né? Já vimos tudo, então, vou deixar até você ir lá, tá bom? Então, a Letícia vai ler aqui o que ele falou para mim primeiro. E depois, né? O que ele comentou aí no vídeo da Letícia. Vai lá, Letícia. Obrigado, meu amigo. Que família linda. Sua filha é uma bênção de Deus. Parabéns, tá? E aí eu respondi para ele. Meu pai respondeu assim. Nilson Isaías Papinho. Manda um abraço para mim no seu próximo vídeo. Deus te abençoe. Agora eu vou ver o que ele falou para mim, né, gente? Ele falou assim. Oi, amiguinha. Que lindo. Já me inscrevi. Eu creio que ganhe mais uma amiga. Um abração para o seu pai e diga a ele muito obrigado. Deus te abençoe, ok? Aí eu respondi assim. Oi, obrigada, senhor Nilson. Parabéns pelo milhão de inscritos. Que Deus te abençoe. E eu, meu pai, vamos gravar um vídeo juntos agradecendo ao senhor. Então foi isso, pessoal. O que o senhor Nilson falou para nós aqui nos comentários, né? Tem algumas pessoas já escrevendo aqui no vídeo da Letícia. Caraca, o senhor Nilson vovôsse, né? Então, que Deus abençoe o senhor. Que Deus prospere a vida do senhor. Abençoe a família do senhor. Acredito que, através dessa aproximação aqui da internet, nós possamos se encontrar. Se o senhor quiser entrar em contato comigo direto, vou deixar aqui o número do meu WhatsApp para o senhor entrar em contato conosco. Entrar em contato comigo. Eu viajo muito, né? A gente faz a obra do senhor em muitas cidades. E quem sabe uma hora eu esteja aí perto do senhor e a gente vai lhe visitar. Tá bom? E gravar um vídeo também junto com a Letícia. Se for lá, a gente já vai preparado, né? Isso mesmo. Leva a Letícia, que geralmente nós viajamos a família toda junta. Que nem a família buscar pé. Como o senhor diz, família linda, abençoada. Então, a gente é assim. Queremos agradecer muito e que Deus possa abençoar. Então, queridos, se você quiser acompanhar o meu canal, se inscreva aí no canal. Nós temos devocionais diários de oração. No meu canal, praticamente 80% dos vídeos são vídeos de oração. Se você necessita de oração, se você precisa de oração, de ajuda. Se você assistir as pregações, ontem mesmo nós começamos uma campanha aqui. E eu quero convidar você para assistir esta oração que nós começamos aqui. Uma campanha de oração. Eu vou deixar aqui abaixo, nas descrições do vídeo, o link desta oração, certo? Para que você venha também participar destes propósitos de oração, juntamente comigo. Independente da sua fé, independente da sua religião, venha orar. Aqui no meu canal, como vocês viram, são centenas de milhares, graças a Deus. São mais de 250 mil inscritos já. Então, tem pessoas de todo tipo de religião. Aqui nós não estamos importando com a religião. Sim, o importante é a fé, que é a fé que manifesta milagres. Então, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para você acompanhar essas orações, tá bom? Que Deus abençoe. Um forte abraço e um beijo no coração. E para finalizar, vamos fazer uma slime aqui rapidão, em homenagem. Mas, peraí gente, eu vou te fazer uma pergunta. Pai, quem vai fazer slime vai ser nós dois, porque dessa vez você vai me ajudar, hein? Eu não sei mexer com slime. Mas vai aprender hoje. Gente, já preparei a coisa. Até o seu Nil sabe fazer, eu não sei fazer slime. Vai aprender hoje. Misericórdia, né? A colher. Colantes. O detergente, que fica muito bom. E agora eu vou colocar o ativador. Pronto. Vai ser assim, eu vou te explicar. Já pode mexer a cola, porque já está as duas colas que eu falei. Ah, mas tem pouca cola demais, hein? Gente, mas sabe por que eu coloquei pouca cola? E porque a minha cola já estava acabando? Porque a gente vai misturar com essa do primeiro vídeo. Ah, tá, então. Eu acho que já está... Misturou bem. Agora, mas tem. Agora, para ela ficar bem glossy, bem gostosa, coloca um pouquinho de detergente. Não coloca muito, hein? Mais um pouco. Tá bom. Meu Deus do céu. Agora mistura. Mistura, mistura, mistura. Mistura, mistura. Agora, escolhe uma cor, vai. Arruguei. Vai! Arruguei, gente. Vai! Escolhe uma cor. Vai querer de neon ou vai querer cor de normal? De vermelho, em homenagem ao amor, nas redes sociais, a união. Sem ódio, né? Eu vou colocar aqui. Senhor Nilson, inclusive, ele gravou um vídeo agora. Ixi, meu Deus. Olha o vermelho aqui. Eu coloquei demais. Com força. É porque eu sou muito... É muito amor, então, né? Mas vai ficar estranho o verde com o marido. Não, mistura tudo. Vamos ver o que vai dar. Ai, tá tão bonito esse. O senhor Nilson, que foi... Né? Todo mundo é aqui no canal meu também. Vítima aí dos haters, né? Xingando os palavrões. E o bom é que nesse novo vídeo que ele gravou, né? É... Ele falou sobre esses comentários. Não dá importância nisso, não, senhor Nilson. Esquenta com isso, não. Agora é ativador. Ativador. Vamos lá. Coloca de pouquinho, né? Pai, é pouquinho! A mão é pesada, gente. Ai, meu Deus. Ativou. Olha aí, ó. Eu sou rápido. Não, mas é por causa que você ainda vai ter que pegar na mão, tá? Eu não. Vai sim, vai sim. Sem força, é... Mancada. Já pode, já vou arregaço na blanca. Já tá? Aí, gente. Meu Deus, eu não vou pegar esse nenhum. Vai sim. É o vinho. Deixa eu ver se já tá boa pra pegar na mão. Tem que esperar desgrudar mais um pouco. Agora eu vou colocar, senão você vai exagerar. É, daqui, ó. Já tá desgrudando. Já? Mas tem que colocar mais um pouco. Ainda tá grudando um pouco no pote. Vamos lá. Vamos estudar bem. Pode? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se tá boa. Deixa eu pegar. Porque esse negócio de colher aqui é... E agora? Mexe! Calma! Assim, ó. Assim. Ah, não. Eu não vou mexer. A gente vai ter que ativar sozinho. E agora? Como é que faz? Vai deixar. Aí. Tá saindo da minha mão. Viu? Pra usar, eu não gosto muito não, hein? Vai. Não? Deixa eu pegar aí. Pega. Tira. Deu ruim. Clique. Tem que ativar ela até na minha mão, tudo dando. Tá bom. Mistura com a outra. Vamos fazer um hi-fi? Igual o vídeo, eu e o Cauã. Vai, pega eles lá e vamos fazer hi-fi. Pega essa daqui que tá mais durinha. Vamos fazer hi-fi. Um, dois, três e... Hi-fi! Eu vi que o seu Nilson falou no vídeo que ele às vezes se sente sozinho. Porque ele mora num lugar sozinho. Que o Espírito Santo esteja com o Senhor. Tá bom, o seu Nilson? Não se sinta sozinho. A partir de hoje, as nossas orações, as minhas orações, vai chegar até o Senhor. O Senhor não vai estar sozinho. Tá bom? E aí, Letícia? Acho que já tá bom, hein? Olha, ele ficou tão certo. Ficou uma corzinha salmão. Eu gostei da cor. Vamos ver se agora vai dar pra fazer o clique. Nojinha! Então vai terminar com o quê? O meu ou o seu? Então pede o like de novo aí. Quem sabe o pessoal esqueceu. Se inscreveu. Mas então deixe seu luxo like. Se inscreva no canal. Aperte o sininho das notificações. Aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com todos, em todos os lugares. Que Deus abençoe vocês. Fique com o papai do céu. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri